Giro, Rádio Web, a PPM News, a voz do praça. Olá, nobríssimos! Passando para informar que acabou há pouco a primeira partida, a partida de abertura da segunda edição do Campeonato dos Veteranos, promovido pela Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia. E o atual campeão batalhão de choque não conseguiu balançar as redes, apesar do domínio da partida, e ficou no 0x0 com a equipe da Guarda Municipal de Lauro de Freitas. As principais oportunidades foram do atacante Ednei, que foi bastante municiado pelo Coronel Guerra, ou Guerras Caeta, como é chamado, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. A Zague esteve consistente, sob o comando do Tenente Coronel Marcelo Barbosa, mas não teve muito trabalho. A equipe da Guarda Municipal respeitou muito o Bepe Choque e pouco chegou ao gol. Os goleiros também trabalharam pouco, pois quando a bola chegava, ou era mal direcionada ou de fácil defesa. O Sol Forte persistiu durante todo o duelo, o que também favoreceu ao traquejo e desgaste físico das equipes. Ao apito final, cada equipe ganhou um ponto, e a primeira rodada terá sequência no próximo sábado, dia 23, com dois jogos. A partir das 9h, a 10ª CIPM vai enfrentar a Seleção Master, e em seguida o Bepe enfrenta a Seleção do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Continuem acompanhando por aqui todas as informações da 2ª edição do Campeonato dos Veteranos da APP MBA. E continue aí acompanhando os melhores momentos da partida, que teve narração do nobríssimo Silmar Disleno, e os comentários e reportagens do querido Paulo Guimarães, transmitido aí no canal Futebol de Várzea. Se inscreva, a qualquer momento eu volto, Girando Notícia. É, verdade. E o choque vem na frente ali, se atrapalou todo, caiu. Olha a guarda... O Guimarães tomou a bola, viu? Vamos lá, cima, alguém não vinha lá. É, alguém não vinha ali na bota. Ai, meu Deus, deixa eu rir, viu, Guimarães? Pô, vira a dribola aqui para o número 21 da Guarda Municipal, olha aí o Zé Carlos. O Zé Carlos pega a bola ali, brigando, que ali tá o bota... Rapaz, o Paiva tá ali, brigando ali. Põe ali, cara, até ali, põe Guimarães. Municipal vem a chance, mandou cruzamento na área, vai ser por cima. Guimarães se vai no gol, ele... Bateu a chance, preparou o chute. O João Tarnassi lá frente, mandou para o meio, inteligentemente, passou agora para o... O Franklin entrou agora. O Emerson. O Emerson passou agora para o... O Paiva bateu! Deu uma tapinha ali, do Leandro Lourenço. Isso, uma tapinha. Vamos lá, estamos metidos do jeito que dá hoje, vamos nessa. A bola viajou, passou para o todo mundo, o Franklin... Rapaz, foi... O Franklin vai fazer o gol, viu, senhor? Olha, o Franklin tentou chegar... Caiu ali, um botão ali, passou ali para o... É isso aí, Guimarães? É. É, o Guerrascaeta pegou a bola, mandou... Que boa virada de bola agora para ele. O Sargentão Paiva aqui, pega a bola, tem um sim mais vendido na frente. Dividora do gramado, botou agora para o Ednei. Ele virou. Guimarães, o Bira, choque. Botou na frente, passou para o Enes. Botou agora para o Guerra que passou para o Paiva. Dividora do gramado, mandou na frente, tem assim, vai passando de um lado do outro. Uma virada de bola ali, tira ali o número 33. O Anselmo que entrou agora com sangue no ovo. Marcelo, divisora do gramado, botou ali para o goleirão da equipe. Do choque, aquele goleirão ali, Guimarães. Luiz, Luiz, Luiz. Rios. O Rio passou agora para o número 14. Ali, o Bahia preparou o chute. Boa virada, foi Ednei. Aí, eu vou gritar sangue. Ele esperou, Guimarães de trás, Guimarães. Uma bala. Aí para Guimarães, o Boni. Balanço nervoso. O Boni assistindo a nossa programação, Guimarães. É, Silmar, Silmar. Lá vem a guarda, Silmar. Lá vem a guarda ali, boa passada, o Anselmo. Eu posso agora que pegou. Parece um foguetinho esse número 7 ali, o Valmir, Guimarães. Verdade, Silmar. Um excelente jogador, Silmar. O Valmir briga muito, meu Deus. O Anselmo tentou a bola passar. Ele sai, Guimarães. Ali, o número 4 do Valmir. Passou ali para o Gilmar. Bateu de longe. O primeiro chute da guarda no segundo tempo, Guimarães. É, Silmar. Agora está em cima do... A bola viajando na cabeça do Ednei. O Lourenço fez milagre, Guimarães. O Lourenço impediu o gol do Ednei no especialidade dele, viu, Fuma? A equipe da guarda municipal pela direita, a bola viajou. Vem a chance. O número 7 aumenta em todo o primeiro chuteu. Ele corre o dia todo, mano. Tá bom. Olha ali a virada do clima. Tá sentindo nada? Tô sentindo nada. O Emeias pega a bola, mandou na frente. Tá ali de um lado e do outro. Vai ali brigando ali. O Emeias só batida. Por cima, fala Guimarães. Me traz o tempo de jogo, Guimarães. A cobrança mandou na frente. Agora tem a chance. A bola viajou. Guimarães, eu tive a impressão. Aí, Guimarães. Olha o Vira pegou a bola. Vamos lá, Silmar. Pronto. A 5-5. Nome de Ademir dos Santos Monteiro. É no banco. Vou repetir. 7-1-9-1-2-3-5-6-5. Pra ajudar o alfabeto aí, que ele precisa da ajuda aí, o nosso juizão. Bola rolando, Silmar. Bola rolando, Silmar. Bola lista do 14 aí, Guimarães. O 14, Silmar, é o nosso querido. O Anselmo mandou pra frente. Sai ali, volta na frente. Vai de um outro. Tá aqui, brigando de lá. Vai passando aqui. O Barbosa tirou ela. Botou no chão dali. Se atrapalhou todo o Paulo Guimarães. Ele teve uma briga com a bola, Guimarães. Perdeu a referência, viu, Silmar? Perdeu a referência. As jogadas que tinha ali no meio, ali com o Emerson, com o Emerson e o Guerra Ascaeta, Silmar. Deixaram de acontecer, né? Ali, 0-0. Bola virada. Estamos chegando no final do jogo. Tira de lá o Ricardo. Botou Valmir, Valdemir, Valmir, Valmir. É uma atrapalhação. Quem é Valmir? Quem é Valdemir? Ali, aquele ali, o número 4, o Valdemir. Mandou na frente. Se atrapalhou. Gonçalves mandou para o Guerra. Vira a bola até aqui. Na chance do lado do outro. O Emerson virou a bola. Rapaz, não entendi nada agora que sou o Guimarães. Fora isso, foram lances fartudes. Desistiu. Vava o goleiro. Lá vai Lourenço. Bateu. Por cima, Guimarães. Ô, Silvão, o goleiro. Lourenço foi ali, Silmar. Deu uma arrancada de Lins. Remetou, Silmar. Ele chutou de pico, Guimarães. Como diz o dicionário do goleiro. Deu no chute. A bola passou por cima, Guimarães. Também se faz, viraria o herói do jogo, Guimarães. Verdade, verdade. O menino maluquinho da guarda, viu? O Lourenço saiu ali, limpando quase, quase. Faz o gol da guarda, Silmar. Lá vai ali a batida do Guerra. De novo. Esse chute de fora da... Lá vai ali a batida do Guerra. Até a próxima. Obrigado.